No ano de 2014 foi dado início a construção de duas creches aqui na cidade de Rolim de Moura. Uma no bairro Cidade Alta e outra no Centenário, onde vai atender aproximadamente 240 crianças. Lá se foram cinco anos de espera e parece que finalmente a creche do bairro Cidade Alta vai ficar pronta para atender os moradores aqui desse bairro. O vice-prefeito Fabrício Mello, junto com a secretária de Educação do município, Vânia, esteve fiscalizando a obra nesta última segunda-feira. Falou que a partir de 2020 a creche vai atender a população do bairro Cidade Alta. A obra está em fase de acabamento, pintura, alguns acabamentos definitivos. Acredito que nos próximos dias a fase da construção será concluída. Também está em fase de licitação o muro e a subcitação, que o projeto inicial não contemplava. E o município vai executar também isso aí. E aí poderá ser entregue a população. Acredito que a partir do próximo ano a gente vai poder atender as mães que queiram deixar suas crianças para ir trabalhar. A Vânia nos disse ontem que em torno de aproximadamente 250 crianças poderão ser contempladas no atendimento nessa creche lá no bairro Cidade Alta. Um bairro que está com uma população muito grande na cidade e que vai com certeza contribuir com as mães que queiram deixar, com as famílias que queiram deixar suas crianças para poder ir trabalhar. A equipe técnica da Secretaria de Educação, a qual nós temos que valorizar através da secretária Vânia, e toda a sua equipe técnica está analisando aí o que fazer, se vão contratar, fazer concurso público, processo seletivo, para contratações de profissionais para atender a creche e as demais escolas, mas principalmente essas duas novas creches que estão para serem entregues aí para a nossa população. Fabrício também citou a respeito da creche do bairro Centenário, que em breve retomará a obra que está parada. É a mesma empresa que está executando as duas obras, né? Acredito eu que assim que a empresa entregar a obra do bairro Cidade Alta, a creche, ela vai acelerar o término da creche do bairro Centenário.